Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos em mais um vídeo do canal e chegamos a 10k! Hoje, sexta-feira, 10 horas da manhã, o que vocês tinham que estar vendo? O vídeo de dica de manobra, esse é o vídeo de backside torque, mas eu fui gravar hoje o vídeo que eu estou indo viajar hoje, hoje é quinta-feira, eu estou indo para Mossoró, na etapa do Patins Street, e caiu uma chuva enorme. E aí o que acontece? Eu chego em casa da chuva, eu chego e vejo o canal com mais de 10 mil inscritos, aí eu falei, cara, então eu já vou gravar o vídeo de chegamos a 10 mil inscritos, porque vocês vão estar assistindo esse vídeo agora, né, que vocês estão assistindo a partir das 10 da manhã da sexta-feira, eu devo estar no avião, indo para Fortaleza, o pessoal vai me buscar lá, e sabadão eu vou estar em Mossoró. Eu estou muito, muito, muito feliz. Eu confesso para vocês que eu não sei muito o que falar para vocês, eu confesso para vocês que eu nem imaginava isso, saca? Eu confesso mesmo, cara, é tipo, eu sei que eu posso falar várias coisas aqui que vão parecer clichês, saca? Coisa de youtuber que agradece quando bate uma meta. Na verdade, eu nunca criei uma meta para isso, eu nunca fiz algo desse tipo. E aí, quando estava chegando perto de 10 mil inscritos, eu comecei a entender mais do YouTube, e eu li que se passasse de 10 mil inscritos, o canal começa a ter uma outra relevância na plataforma. Foi aí que eu lancei a promo da Scar, e a gente começou com tudo isso. Toda essa minha felicidade começou em agosto do ano passado. O canal tem desde 2012, mas ele tinha vídeos sempre, mas não com uma frequência semanal, não como um youtuber, porque muita gente agora fala que eu sou youtuber. Tudo bem, pode me chamar de youtuber, daqui a pouco até eu mesmo estou falando que eu sou youtuber. Enfim, e aí, em agosto do ano passado, eu precisava de uma motivação maior, porque eu estava patinando muitas vezes sozinho, muitas vezes sozinho mesmo. E aí eu ia para a pista, patinar, eu nem fazia vídeo de Instagram, não fazia nada. Patinava o dia inteiro, voltava para casa, e sozinho, literalmente, sem skatista na pista, sem ninguém. E isso estava me deixando muito desmotivado. Eu falava, não cara, puxa. E aí, muitas pessoas me pediam, volta com vídeo de dica de manobra, volta com vídeo de dica de manobra. E eu comecei a viciar em YouTube, e ver muitos canais de skate, e ver coisas legais que o YouTube estava proporcionando para cada esporte, e que eu não via no patins. Eu não via, tipo, um canal no YouTube de patins que falava, sei lá, sobre como ensinar manobra, ou histórias do patins, curiosidades do patins. E foi aí que eu comecei, e eu tenho certeza absoluta, que nos últimos anos da minha vida, foi uma das melhores decisões que eu já tomei, que foi voltar com essa frequência do canal enorme. Então, desde agosto do ano passado, eu tenho patinado por muito mais, são desafios, eu vou lá, quero fazer vídeo de 100 manobras, aí é Blade, aí as pessoas vêm aqui, a gente grava entrevista. Então, o canal, ele é uma terapia para mim. Além de ser uma terapia, de eu fazer vídeos, me comunicar, é algo que faz eu me movimentar. O canal faz eu me movimentar muito. Todo final de semana eu patino, ando na rua, faço foto, tenho os meus patrocinadores, faço os meus vídeos, mas o canal me fez patinar muitas vezes pela semana, muitas vezes mesmo. E, muitas das vezes, quando eu estou desanimado, a câmera está ligada, é como se eu soubesse que ali tem mil, mil e quinhentas pessoas com os olhos em mim. E não é questão de fama, não é questão de, ah, eu estou mais conhecido, não tem nada a ver, cara. Não existe fama no mundo do patins. Nós somos uma família, nós somos pequenos. Todo mundo tem importância. A mesma importância que eu tenho sabendo fazer um vídeo de 100 manobras, o cara que só dá um sol tem a mesma importância que eu. Se ele movimentar as redes dele, divulgar o patins, mostrar o patins no bairro dele, para as pessoas falarem, olha, eu ando de patins, dá para dar grind. Todos nós temos essa importância. Por isso que quando eu digo que eu sentia que eu a câmera ligada, que tinha pessoas me olhando, eu não me sentia sozinho, eu me sentia amparado para tentar uma manobra, para tudo. Porque um dos meus maiores medos, e isso já aconteceu aqui em Jacarezinho, é eu tomar um baita de um tombo, e tipo, e aí, cara, quem vai me tirar dali? Tá ligado? É eu sozinho ali com o meu patins. Mas eu comecei a sentir mais e mais segurança gravando o canal. E, cara, o canal me proporcionou muitas novas amizades. É complicado eu falar aqui todos os nomes. Tem o Kairis, que sempre foi o número um. Esse cara está há muito tempo falando comigo. Esse cara vai em grupos de WhatsApp e divulga. Teve vez que ele conseguiu 100 inscritos para o canal. Saca isso? Quando o canal estava, sei lá, 7 mil inscritos. Eu tenho muitas pessoas que se tornaram amigos meus, mesmo que virtual. Eu espero de coração um dia poder conhecer todos vocês. Em Mossoró agora eu vou conhecer muitos que sempre estão nas redes dos inscritos, que sempre estão acreditando no canal. E se sentem dono do canal como eu. E eu digo, me sinto dono do canal. E o que vocês também devem sentir é que é para o Patins Street. E aí, tantas amizades novas. Eu não poderia deixar de agradecer ao Vanderlei Rodrigues, que já é uma amizade muito antiga. Já que a gente já está falando de amizade. O Vandeco faz todo o designer do canal. O Vandeco, ele sempre me apoiou. E segue me apoiando, mesmo como patinador profissional e até mesmo com o canal. Então, eu quero agradecer demais ao Vanderlei Rodrigues. Ele tem um canal no YouTube também, o Patinador. E, cara, aconteceu uma coisa muito bizarra nesse meio tempo, de agosto até aqui. Até nós chegarmos a 10 mil inscritos. Esse computador que vocês estão vendo aqui, ele começou a dar pau. A dar pau. E corromper muitas coisas. Corromper os meus arquivos das edições. E aí, eu perdi muita imagem. Perdi edições prontas. Perdi praticamente o filme inteiro da Metchamala. Eu tive que refazer o filme da Metchamala inteiro. Entendeu? E eis que, dentro de todas essas amizades, surgiu uma pessoa com um coração enorme. Enorme. Eu já seguia ele no Instagram. Já tinha um contato, assim, meio que visual, de coisas de internet. E aí, teve um dia que eu... Não é que eu reclamei. Eu comentei na internet que eu tava perdendo os meus projetos. Que meu computador tava dando pau. E isso, cara, atingia efetivamente o canal. Entendeu? Nunca fiz campanha aqui pra vocês me darem dinheiro. Eu nunca falei nada. Nunca me martirizei. Sempre fiz com o que eu tenho. Pego a câmera da minha esposa, que a minha esposa tem uma câmera bem legal. Agora eu tô fazendo os vlogs com essa câmera aqui de 200 reais. Entendeu? Eu vou levar ela pra Mossoró. Vou fazer um vlog legal. Nunca fui um cara de me martirizar. Sempre fui um cara que soube entender que o que é de cada um é de cada um e que eu tinha que conquistar o meu. Então eu fico procurando isso. E aí, o computador começou a me deixar na mão. E isso ia dar uma pausada no canal. E ainda mais agora que a frequência tava aumentando. Que o público tava aumentando. E tava fazendo total diferença. Eis que, tá vendo isso aqui? Uma máquina dessa. Um sonho. Eis que uma máquina dessa surge na minha vida. E surge não na minha vida. Na vida de vocês. Por isso teve filme DVD da Mete a Mala de graça. Por isso vocês tem vídeo toda terça e sexta. Por que apareceu isso? E essa pessoa que me doou o computador e foi complicado pra mim aceitar. Eu nunca ganhei nada assim de mão beijada. Foi complicado eu entender que isso aqui não foi dado, doado de mão beijada. Foi por todo o meu esforço. Foi difícil eu aceitar e tá com ele aqui. E sabe a coisa mais incrível que pode parecer clichê? O nome dele é Davi. O Davi se tornou uma das pessoas mais amigas minhas. Mais próximas no meu dia a dia. E não se trata só da comunicação que nós tivemos pelo computador. Se trata da comunicação de ser humano pra ser humano. Então, o que eu ganho com esse canal? Não é um computador, não é fama. Não existe fama, galera. Entendeu? Eu sou igual a vocês. Eu sou, alguns aí também é pai de família. Eu sou pai de família, tenho que correr atrás de pagar as contas. Ama andar de patins. Vai dormir, põe a filha pra dormir. Que a esposa tá estudando, fazendo o corre da vida. A gente precisa evoluir. Põe a filha pra dormir, pense em manobra de patins. Pense em vídeo legal pra fazer. Eu sou um apaixonado por patins da mesma forma que vocês são. Então, nós todos somos iguais. E, cara, o Davi foi uma das pessoas mais incríveis que apareceu na minha vida. Nós nos tornamos realmente amigos. Um cara que me aconselha muito. Um cara com uma luz muito boa. Com uma energia sempre positiva. Então, eu acho que não só eu, mas quanto todos vocês, os 10 mil inscritos, mesmo que seja com energias positivas, agradeça ao Davi. Esse canal chegou onde chegou e vai continuar graças uma boa parte, uma parte muito importante, a doação do Davi. E eu nem quero agradecer ao Davi ao computador. Eu quero agradecer ao Davi pela pessoa maravilhosa que ele é. Uma pessoa de exemplo. E que eu tenho o privilégio de falar que ele é meu amigo. E, Davi, julho, eu vou passar um montão de dia no Rio de Janeiro. A gente vai curtir muito. E é isso, galera. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Sem exceção. Me desculpa não citar todos os nomes. Me desculpa de verdade. Eu não quero cometer esse erro. Pode acreditar que eu procuro responder todos vocês nos comentários. Pode acreditar que eu sei um por um ali quem faz efetivamente o canal acontecer. Quem são os maiores fãs. E eu agradeço demais a todos vocês. E agora, o que vocês estavam aguardando. É isso mesmo. Olha aqui. 10 mil e um inscritos. Vamos aqui no Tubular Labs. Aí, o Tubular Labs tem que contar desde o dia 22 de fevereiro. É, play. Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. Em primeiro lugar, Evandro. Em segundo lugar, Kairis. E em primeiro lugar nas meninas, a Randara. Eu nunca sei falar o nome dela. Rad... Rad... Adamares. Adamares. Eu sempre confundo. E, como eu falei, os três primeiros ganhariam prêmio. E um prêmio especial pra menina. Então, a menina não conta dos três primeiros. Em quarto, o Igor Gabriel. Olha aqui. Então, Douglas. Ficou o Douglas em sétimo. O Vim... O Vim em quinto. E tá aqui, ó. E aqui, nós temos, pro primeiro colocado. Uma camiseta da Frame. Uma roda Ilha vs. Continente. E um boné da Intrépido. Essa daqui é a premiação das meninas. São duas camisetas femininas. De uma loja aqui perto. Local. E duas camisetas das Severinas. Aqui é pro segundo colocado. Um boné. Camiseta da Frame. E uma caneleira da Hurricane do Bruno Canale. E pro terceiro lugar, temos camisetas. Camiseta Gangsta, que a Bladeskate Shop mandou. Camiseta da Frame. Um on strap. E a camiseta da Amazing. Vocês viram agora a premiação. Não foi um sorteio. Foi uma premiação. E eu não posso deixar de agradecer as marcas que patrocinaram essa promo 10K. Amazing, que é uma marca muito style de patins do Rio de Janeiro. E você encontra ela, se você quiser comprar as camisetas dela, no site da Ilha vs. Continente. Então, todas as marcas que eu vou estar falando aqui, na descrição do vídeo, eu vou colocar os canais deles. Site, Instagram, na descrição. Então, valorizem as empresas e as marcas que apoiaram o nosso canal. Então, a Amazing do Rio de Janeiro, uma marca style de roupa. Muito, muito obrigado ao Jim. Ilha vs. Continente. Mandou um jogo de roda para mim. Mandou um jogo de roda para o sorteio. Muito, muito obrigado. Ilha vs. Continente fazendo um trabalho incrível. A Bladeskate Shop. A Bladeskate Shop era meu antigo patrocinador. E antigo patrocinador aqui do canal. Mas nós passamos para a GoHoller. Mas, claro, que eu não poderia deixar de agradecer a Bladeskate Shop e, pessoalmente, ao Juninho, dono da Bladeskate Shop, sempre apoiando, mandou os prêmios. Eu estou enviando os prêmios para vocês. Muito obrigado. Então, aqui embaixo na descrição vai estar o site da Bladeskate. O Guerreiros Soldados, a marca gringa, de um grande amigo meu, que é a GoHoller. Ela é representante aqui no Brasil e vende. Então, se você precisa da Guerreiros com a GoHoller. Hurricane. Eu não posso falar nada, né? Eu uso Hurricane. Agradecer ao Vanderlei Rodrigues por acreditar no canal e a Hurricane patrocinar. A Walk Brand. A Walk Brand sempre apoiando a gente. Obrigado, Giacomo. Obrigado demais. Mas, a Frame, a Frame, que é a marca, Frame Clothing, que é a marca do Pink. Um conhecido meu de muito tempo. Cara, muito style, muito style mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo aonde você pode conseguir as roupas da Frame. A Intrépido. Dedé, obrigado por acreditar nesse canal. O Dedé é um dos caras que, além de acreditar nesse canal, ele acredita no meu trabalho. Ele sempre me põe lá em cima, sempre fala coisas boas pra mim. Então, Intrépido Sportswear, muito obrigado. A GoHoller Skate Shop, que tá patrocinando agora o canal, mandou prêmios pra gente também. Muito, muito obrigado mesmo. Olha só o que nós conquistamos. Uma loja do interior de São Paulo, de Chavantes, que eu vou patinar aqui perto, que é divisa com Paraná. 900 Streetwear. É uma loja de Chavantes, mandou as camisetas pras meninas. Muito agradecido mesmo. E, pra fechar, a Severinas também mandou pra premiação das meninas. Por isso que nós tivemos uma premiação pras meninas dessa forma. E é isso. Apoiem essas empresas e essas marcas que nos apoiam. E eu não tenho muito mais a dizer pra vocês. Eu quero agradecer do fundo, do fundo do meu coração. Desculpa se eu não vou estar respondendo vocês aqui embaixo nesse vídeo. Nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu tô a caminho de Mossoró. Então, eu chego aqui em casa só terça-feira da semana que vem. E aí, eu vou sentir tudo isso, os comentários de vocês, a energia boa de vocês e tudo o que vocês estão imaginando do canal. E é isso. Eu aguardo vocês terça-feira no próximo vídeo do canal, que eu espero conseguir fazer o vlog de Mossoró. Vou tentar chegar de manhã e já editar pra na terça-feira, às 10 da manhã, vocês terem o vídeo desse final de semana incrível que eu vou viver. Eu tenho certeza disso. Muito, muito obrigado a todos vocês. E aí